Quem aqui já perguntou algo para Deus e não teve resposta? Levanta a mão. Quem aqui precisa de uma resposta e não está tendo? Deus não está falando com você? Levanta a mão. Mas a mesma quantidade que perguntou? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que Deus não me responde? Quem aqui já fez esse questionamento? Quem aqui já parou e falou, poxa, por que Deus não me responde? Por que Deus não responde as minhas orações? Por que Deus não responde aquilo que eu tenho orado, aquilo que eu tenho pedido? A questão é, você pode achar que Deus não está respondendo, mas você nunca deve esquecer que Deus fala com você todos os dias. Mas não é todos os dias que você escuta Ele. Deus fala com você todos os dias. O problema é que não é só Deus que fala com você. O diabo também. E a questão é, qual das vozes você está escutando? Claro que se eu te perguntar, você vai falar, Cleiton, estou ouvindo a voz de Deus. Mas não é essa a pergunta, eu quero que você reflita, porque da mesma maneira que Deus fala, o diabo também. Só que o diabo, muitas vezes, ele faz barulho. E o barulho dele, muitas vezes, te assusta. te distrai, te deixa inseguro, te deixa com medo. Diante de tanto barulho que você está ouvindo, e a insegurança do cenário em que você está inserido, que você está vivendo, você não se atenta ao que está acontecendo. E devido ao barulho que o diabo vem fazendo, você não consegue ouvir a voz de Deus no silêncio. dele. Você não sente a voz de Deus no silêncio que ele está fazendo. Cleiton, como que eu vou ouvir a voz de Deus no silêncio? Eu vou te explicar. Você já teve essa experiência? Aqui no culto, na sua casa, em algum lugar, você já esteve com seus olhos fechados, em oração, orando em pensamento, e de repente você sentiu a presença. É como se o Espírito Santo te abraçasse. Você sentiu algo tão forte que aquilo você descansa, você relaxa. É a paz que excede todo entendimento. E você sabe que era Deus que naquele momento estava acalmando o seu coração. Assim, quando você realmente escuta a voz de Deus, ela entra e ela acalma o seu coração. Mas a questão é, será que Deus realmente não está falando comigo? Ou eu que não estou ouvindo? Porque o meu foco está no lugar errado. Essa é a primeira reflexão que eu preciso que você faça hoje. Qual é a voz que você tem escutado no seu dia a dia? No seu trabalho, na sua casa, na sua rotina? Essa voz, ela te direciona? Essa voz, ela te dá esperança? Essa voz, ela acalma o seu coração? Essa voz, ela renova? Ou não? Porque se ela não trouxer tudo isso que eu falei para você, por aqui, você já consegue ter o discernimento de a voz que você tem ouvido. Esse medo, essa insegurança, essa indecisão, tudo isso que tem, tudo isso que tem te paralisado, tudo isso que tem, de alguma maneira, te bloqueado, de onde está vindo? Eu preciso que você pense sobre isso. No seu trabalho, qual é a voz que você escuta? Vou facilitar, então, para você. No seu trabalho, as pessoas que se aproximam de você, elas te deixam para cima ou te deixam para baixo? Elas te incentivam ou elas te mostram o problema? Elas renovam as suas esperanças ou elas simplesmente falam, olha, não tem jeito para o seu problema? Então, por aí, já dá para você entender um pouco do que está acontecendo na sua vida. Deixa eu te falar outra coisa, eu vou precisar agora pegar um pouquinho mais pesado e já te peço desculpas, mas eu preciso. Na sua casa, qual é a voz que você escuta? Quando o seu cônjuge fala com você, você ouve? Se Deus quiser usar o seu cônjuge, se Deus quiser usar a sua esposa, se Deus quiser usar o seu marido para falar com você, ele consegue? Ou toda vez que o seu marido fala, ou que a sua esposa fala a você, você não sabe de nada? Não é isso que está acontecendo. Tanto é maridos presentes, e eu falo maridos porque eu passo por isso, qual é a frase que a mulher mais fala para o homem? Vamos lá, interação agora. Qual é a frase, gente? Não combinamos, mas você quer ver? Qual que é a frase? Olha, está vendo? A frase que a mulher mais fala para o homem. Eu te avisei. Eu te falei. E é interessante. Olha, vou falar da minha casa. Vou falar ao Cleito. Você chega em casa, e se fala, Ana, você não acredita. Ela, o que foi? Você precisa ver. Hoje Deus falou forte. Mas falou direto. Hoje eu ouvi. Hoje eu entendi o que ele falou. É, o que ele falou? Ele falou assim, assim, assim. Através do profeta, através de uma pessoa. Ele falou isso, isso, isso. É. Mas eu já tinha te falado isso. Sim ou não? Olha que interessante. Eu faço uma oração, e eu peço para Deus me direcionar, para Deus falar comigo. O problema é que não é com qualquer pessoa que eu vou ouvir o que ele está falando. Porque se ele usar a minha esposa e eu estiver desatento, eu não vou ouvir. E talvez seja por isso que eu escuto essa frase. Hoje não. Porque há muitos anos eu tomei uma decisão, e desde que eu passei a ouvir a minha esposa, a minha vida mudou. Desde que eu decidi ser feliz e abrir mão de ter razão, a minha vida mudou. Mas eu falo porque eu já passei por isso. Então, se Deus quisesse usar a minha esposa para falar, não ia ser possível, porque eu não ia ouvir. Na nossa correria, no nosso desespero, a gente acaba não ouvindo. Ou a gente não acredita, não, mas Deus ia falar com a pessoa dentro da minha casa. Dentro da sua casa, se seu filho, se Deus usar o seu filho para falar com você, você está atento para ouvir? Porque Deus fala com a gente de diversas maneiras. e você sabe disso. A questão é o quanto você está sensível à voz dele. O quanto você está focado naquilo que realmente você deveria estar focado. As perguntas que você tem feito para Deus, quais são? Será que você pediu uma direção? Porque hoje a resposta que você precisa é de uma direção. será que você precisa de uma solução? Porque diante de um problema e diante de um desafio que você está enfrentando, a resposta que você precisa é a solução para resolver aquilo. Ou será que é um pedido pessoal? Diante de algo que você gostaria de estar vivendo, diante de algo que você gostaria de ter. Por que eu estou falando isso para você? Essa clareza você tem? Se o Espírito Santo chegasse agora e falasse assim, qual é a resposta que você precisa? Você tem essa clareza? Eu preciso de uma direção? Eu preciso de uma solução? Eu preciso que atenda um pedido? Porque se você não tiver essa clareza, mesmo que Deus responda, você não vai entender. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, como foi que você perguntou para Deus? Na oração, como foi feita essa oração? Você, pelo menos, perguntou da maneira certa? Não, mas Deus conhece meu coração. É engraçado, quando é com Deus, a gente, Ele tem que resolver tudo. Então, é importante você refletir. Porque, muitas vezes, nós esperamos algo, mas a gente nem fez a nossa parte. Perguntas são mais importantes do que respostas, nós já aprendemos isso. Será que eu estou fazendo a pergunta certa? Esse é o ponto que eu quero que você reflita. E o que você faz diante do silêncio de Deus? Cleito, já entendi, talvez eu não estava atento, talvez eu não prestei atenção, fez sentido o que você falou, tá bom, mas o que que eu faço? Vou fazer uma simulação aqui, alguns vão se identificar um pouco do que acontece no nosso dia a dia. É mais ou menos assim, pode vir aqui, irmão? Isso, fica aqui. É um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Não, mas olha para mim, estou brincando. imagina que Deus usa uma pessoa para falar com você e fala assim, olha, você vai estar aqui em cima. O que que você faz? Se você entende que aqui em cima é algo extremamente importante, extremamente relevante. O que que você faz quando você recebe essa palavra? Você toma posse. Sim ou não? Vocês tomam posse, sim ou não? Diante de uma direção que Deus te dá. Perfeito. Depois. É isso. Nós recebemos a palavra e a gente faz isso aqui. Nós tomamos posse da palavra e a gente faz isso aqui. Isso aqui é o que, Cleito? O que ele está fazendo agora? O que que ele está fazendo agora? Ele está parado. Ele tomou posse da palavra. Ela entrou no coração dele. Ele sabe que a palavra vai se cumprir, que a promessa vai se cumprir. Ele ficou feliz. Ele até compartilhou. Chegou em casa, falou com a esposa. Mas e depois? Ele faz isso aqui. Sim ou não? Cleito, e o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar orando? Eu tenho que continuar falando? O que que você acha que eu tenho que fazer? Não, calma. Não é pela esquerda. É pela direita. Segue em frente. Vira direita. Calma. Vem. Pega o microfone. Fala o seu nome para eles. Augusto. 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 Se eu perguntasse para você agora, você tem um testemunho para compartilhar, você teria? Mais de mil. repare que quando ele recebe a palavra, Deus não falou para ele que ele ia contar um testemunho aqui no altar, aqui em cima. Deus só falou para ele assim, olha, um dia você vai estar lá em cima. Enquanto ele ficou parado, não tinha como Deus falar para ele, vira para a direita ou vira pela esquerda, porque ele viria pelo outro lado e não era por ali que Deus queria que ele viesse, Deus queria que ele viesse por aqui. Só que só foi possível dar a direção quando ele começou a se movimentar. Então a resposta que ele precisava, ela só aconteceu quando ele se movimentou, quando ele deu o primeiro passo, quando ele fez a parte dele. E talvez se Deus falasse para ele, claro que aqui é um exemplo, mas falasse para ele assim, olha, um dia você vai estar aqui em cima, dando o seu testemunho de tudo aquilo que eu tenho feito na sua vida. Se ele tem um bloqueio, se ele tem uma dificuldade de falar em público, a primeira coisa que ele ia falar, ele ia fazer igual a Moisés, não senhor, eu não. Deixa eu aqui, eu estou tranquilo aqui, não foi isso que eu pedi, o senhor me conhece, eu estou feliz, deixa eu aqui nos bastidores. Sim ou não? Por isso que Deus não te revela tudo. Ele vai revelando por partes, conforme você vai avançando, a resposta que você precisa, ela vai acontecendo conforme você vai fazendo a sua parte. E não parado, querendo saber todo o roteiro, todo o caminho, toda a direção. Obrigado, irmão. Palmas para o Augusto. gente. Então, a resposta que você precisa, ela não veio, porque tem coisas que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque quando Deus falou para você, quando Deus revelou para você a promessa, e você entendeu, e você tomou posse, depois disso, existem algumas ações que você precisa fazer. Mas, na nossa correria, ou no nosso entusiasmo, ou nas nossas preocupações, a gente esquece. Esquece o básico. O quê? Dá o primeiro passo. Eu só sei se é pela direita ou pela esquerda. Quando eu começo pela direita, que Deus fala para mim, não é por aí, é por aqui. eu só recebo o comando de, olha, pega o microfone, quando eu cheguei aqui em cima, lá embaixo, se Deus falasse, eu poderia ter desistido, porque eu não acredito que eu sou capaz de fazer aquilo. As promessas que você recebeu, você não sabe nem por onde vai começar, dando o primeiro passo. E aí começa o seu processo, porque da palavra que ele recebeu até ele chegar aqui em cima, existia um processo. Se no meio do caminho ele sente medo, ele fica inseguro, ele tem dúvidas, ele poderia ter ido para lá. Mas é o quanto você está sensível à voz de Deus. Vamos começar agora a ministração? Porque é só uma introdução. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você abrir sua Bíblia, mas já prepara aí. Eu quero trazer aqui alguns exemplos que nós temos na Bíblia. E acho que era importante você refletir até mesmo em cima da simulação que nós fizemos aqui, do exemplo que nós demos aqui, em qual deles você se encaixa. Porque se eu perguntasse para você, você é igual a quem? Quando a gente fala sobre estar sensível à voz de Deus. Se eu falasse assim, você é igual a Abraão? Você poderia falar assim, sim, Cleito. A minha fé é muito grande. Assim como Abraão, eu sou um homem de fé. Abraão, em qual fase da vida? Porque Deus falou que daria um filho para Abraão, sim ou não? Ele esperou? O que ele fez? Ele deu um jeitinho. Será que você não tem buscado dar um jeitinho nas coisas que Deus falou para você? Ele já te entregou a promessa. Mas a ansiedade, ela te consome ao ponto de você não esperar o tempo de Deus. Você querer dar o seu jeito. E na sua cabeça está tudo certo, porque Deus já falou. Eu vou ter um filho, assim como ele falou com Abraão. Então, como Abraão recebeu a promessa, quando Sara vem para ele e sugere, ele aceita. Está tudo certo, olha. ela foi ousada. Porque o que ela sugeriu está dentro da promessa que eu recebi, é de Deus. Sim ou não? Mas era de Deus? Não. Tanto é que Deus não reconhece o jeitinho que Abraão deu, que quando ele pede para fazer o sacrifício, ele fala assim, pegue seu filho, seu único filho, Isaac. Mas naquela época ele já tinha Ismael. Por que Deus falou Isaac? Porque ele não reconheceu o jeitinho. Deus não vai te responder em cima de coisas que ele não pediu para você fazer. É importante você ter clareza sobre isso. Se você tomou uma decisão em cima de algo que você não perguntou para Deus se era para fazer, não adianta você perguntar depois, porque ele não pediu para você fazer isso. O que você precisa é confiar naquilo que ele falou e esperar, porque o tempo dele é diferente do seu. então será que você se comporta como Abraão em alguns momentos? Ou você se comporta como Pedro? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 32. Cleiton, eu não sou parecido com Abraão. Vamos ver se você se comporta como Pedro diante das direções que Deus te dá e do silêncio muitas vezes que ele fica. Mateus 26, 32 diz o seguinte, Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha aqui que interessante, Jesus está falando, Pedro está falando. Aí Jesus fala para Pedro, Te garanto que ainda hoje você vai me negar três vezes. Ele não presta atenção no que Jesus está falando. Aquilo é algo tão sério e ele está distraído, porque uma das estratégias que o inimigo usa com a gente não é te atacar. Dentro da minha experiência, daquilo que eu vejo, se tem uma das coisas que o inimigo faz é não te atacar, porque toda vez que ele te ataca, você corre para onde? Você corre para a igreja. Você dobra os seus joelhos, você começa a orar, você pede ajuda, você começa a aclamar. Ele te apertou um pouquinho, você corre, ele já sabe. Ele não precisa te atacar. Sabe o que ele faz? Ele te distrai. Ele faz barulho para você se distrair. Que é mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Pedro estava distraído. Jesus está falando, você vai me negar três vezes hoje. Não, fica tranquilo, não vou te abandonar, Jesus. Estamos juntos. Conta comigo. E a questão é que não é só Pedro que está distraído, todos os outros, porque eles fizeram a mesma coisa. Nenhum discípulo chega para Pedro e fala, Pedro, você ouviu o que ele falou? Ele falou que você vai negar ele três vezes. Até então, até aquele momento, e até aquele momento não, até hoje, o que Jesus falou que não aconteceu? Então, se Jesus falou que ele ia negar, vai acontecer, mas ninguém prestou atenção no que Jesus estava falando, porque eles estavam distraídos. No calor das suas emoções, não importa o que estava acontecendo, mas eles não se atentaram. O final vocês já sabem. O final é quando Jesus olha para Pedro e a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Mas Jesus já tinha alertado ele. Mas a distração impediu que ele entendesse o que estava acontecendo. Agora, vamos lá para Marcos 5. Abra sua Bíblia em Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículo 38. Será que quando Deus te responde, você realmente acredita? Ou você acredita? Não vou falar duvida, porque duvida é... Ninguém vai falar assim, ah, eu duvido. Às vezes Deus fala, eu duvido. Eu sei que você não vai falar isso. Mas tem, ah, tem coisas que eu acredito muito, Cleito, tem coisas que eu acredito menos, porque eu não entendi o processo. E não tem que entender mesmo, porque as coisas de Deus você não vai entender. Isso aqui já tem que estar claro para você. Mas será que quando ele fala com você, que você fala amém, que você toma posse, aquilo realmente entra no seu coração e você começa a viver aquilo? Porque olha só, Marcos 5, versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, porque todo este alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Aqui é Jesus falando, por que vocês estão com todo esse alvoroço? A criança não está morta, ela dorme. Na sequência, a Bíblia diz que, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava com a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, talitacume, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Olha que interessante, Jesus falou que ela está dormindo, e eles começaram a rir. Isso é distração? Sim. Eles estão diante do Messias, ele fala, calma, ela só está dormindo, e todo mundo começa a rir. aí olha só que legal. Ah, vocês estão rindo? Faz o seguinte, então, dá licença. Vocês não vão presenciar o milagre. Aí Jesus tira todo mundo, fica só o pai, a mãe e os discípulos. Perderam a oportunidade de presenciar o milagre, simplesmente porque não reconheceram quem estava na frente deles. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, quantas vezes Deus fala com você durante o dia e você não reconhece? Quantas vezes o irmão chega para você e fala assim, pastor Marcelo, se preparem, esse ano, o carro novo está chegando. Aí, tomou posse, né? Então agora vamos para o exemplo. Aí vamos supor que o pastor Marcelo está desatento, ele fala assim, nem sabe quantas contas eu tenho para pagar, não paguei nem o meu ainda. Você está, claro filho, isso aí é o diabo tentando distrair, não é o diabo não. Isso aí é Deus já te falando o que vai acontecer no futuro, porque ele conhece o seu futuro. O problema é que você está focado no presente. Seus olhos estão no presente, você não está entendendo. Porque quando você olha para os dias de hoje, você não consegue enxergar nada. E muitas vezes, quando eu falei de rir, você fala assim, nossa, como eles puderam rir de Jesus? Mas isso acontece com você. Quantas vezes alguém chega e fala algo, profetiza sobre a sua vida, você, hum, tá bom. Cheio de problema para resolver, falando que eu vou viajar, não consigo nem ir em Osasco, faz três meses que eu estou querendo ir para Carapicuíba, não consigo, você está falando que eu vou viajar? Quem aqui já recebeu a promessa que vai viajar para outro país? Quem aqui já tirou o passaporte? Desculpa, é incoerente. Eu tomo posse de uma palavra que eu vou viajar e eu não tiro o passaporte. Aí nessa hora, Deus olha para você, mas aí você fala assim, não, mas eu também posso, senhor, eu creio, eu vou, inclusive, Cleito, está confirmando, é de Deus, Deus está confirmando hoje. Amém, Deus está confirmando, mas o que você vai fazer amanhã, diante da confirmação dele? Cleito, mas vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa, a resposta que eu preciso não é essa, essa eu já tomei posse, eu realmente, na correria eu não tirei meu passaporte, na correria eu esqueci, ok, eu sei que eu vou, mas eu estou com um problema hoje, deixa eu te falar, o problema de hoje, já está resolvido, por isso que ele está falando com você, do seu futuro, porque isso aqui já está resolvido, quando Deus fala com você, ele fala com você, do seu presente, ele fala com você assim, olha, hoje, daqui cinco minutos, e se ele falar daqui cinco minutos, já é futuro, não é presente, ele sempre fala do seu futuro, por quê? Isso aqui está resolvido, está perdendo a sua paz, está sem dormir, aí você quer resposta para o hoje, o hoje, deixa eu te falar uma coisa, que você esqueceu, o que você está vivendo hoje, o desafio de hoje, a resposta de hoje, ele te deu, há um ano atrás, há seis meses atrás, ele já tinha declarado a vitória lá atrás, só que você esqueceu, por isso que hoje, ele continua falando do seu futuro, porque isso aqui já está resolvido, fique em paz, essa é a oportunidade que você tem, de colocar em prática a sua fé, do quanto você confia, do quanto você acredita, então será que Deus não está falando comigo, ou eu realmente que não estava entendendo? Ou será que a resposta que eu busco, para os problemas atuais, ele já me respondeu lá atrás, e você se esqueceu? vamos para João 11 agora, João 11, versículo 3, João 11, versículo 3, diz assim, então as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas, está doente, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, seja glorificado, por meio dela, olha isso aqui, o desespero, das irmãs, quando ela chega para Jesus, fala que ele está doente, Jesus fala, fica tranquilo, ele não vai morrer, isso aqui é para glorificar, o nome de Deus, nesse momento, ela não, não consegue se atentar, o que está acontecendo, tanto que você vai perceber, que lá na frente, ela continua sofrendo, ela continua chorando, quando você vem no culto, e você recebe uma palavra, para acalmar o seu coração, para te trazer paz, a resposta que você quer, não é isso, olha, fica tranquilo, que vai dar tudo certo, não Cleiton, não é isso não, eu quero saber como, o como é com Deus, fica tranquilo, agora, o que, é com você, você tem que fazer, o como ele resolve, mas não vai ter explicação, se ele resolver, mas é por isso que é com ele, se tivesse, você não ia falar que era ele, você nunca percebeu, tudo aquilo que você faz uma conta, que você faz um planejamento, um processo, e que dá certo, você não fala assim, olha, Deus me deu essa revelação, eu fiz isso aqui, você fala assim, nossa, você viu, meu planejamento deu certo, agora, tudo aquilo que não tem explicação, que de um dia para o outro, a sua vida muda, aí você glorifica, aí você testemunha, por isso que tem que ser dessa maneira, porque se for num processo normal, você não identifica, você não consegue identificar o agir dele, e qual que é o final da história, se você for lá para o 39, Jesus fala, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, isso porque ela recebeu a palavra lá atrás, Jesus falou para ela, olha, ele não vai morrer, fica tranquilo, não adiantou, então tiraram a pedra, não, vamos lá, desculpa, 40, disse-lhe Jesus, não lhe falei que, se você cresse, veria a glória de Deus, aqui Jesus ainda dá outra oportunidade, eu não te falei, que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Qual é a parte do que eu falei, que você não entendeu? Qual é a parte do que eu falei, que você não tomou posse? Qual é a parte do que eu falei, que você não acalmou o seu coração? Qual é a parte do que Deus já falou com você, que você não entendeu ainda? quando eu comecei o culto, que eu falei assim, a resposta que você precisa, você achou que Deus ia falar com você como? A resposta que você precisa, Ele já te deu, acalma o seu coração, confia nele, fica em paz, fica tranquilo, porque uma coisa você sabe, Deus é fiel para cumprir, e Deus não fica devendo nada para ninguém, isso você pode ter certeza, mas Ele precisa que você confie, versículo 41, então tiraram a pedra, Jesus olhou para si e me disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes, olha para você ver o quanto Jesus, cuida da gente, pai, eu sei que o Senhor vai me ouvir, mas eu tive que fazer isso aqui, para ver se eles acreditam, então você vê como Jesus tem que justificar, por quê? porque mesmo Ele falando duas vezes, eles não estavam acreditando, quantas vezes será que Jesus tem que interceder, por nós ali diante de Deus, quando Deus libera uma palavra, uma promessa, e a gente se comporta, como alguns exemplos que eu estou trazendo aqui, e acho que Jesus tem que correr lá, e falar, não, não, não foi isso que Ele quis dizer, não, não é que Ele não, não, é outra coisa, calma, espera aí, eu vou resolver, então é importante você refletir, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele, e deixem-no ir, o milagre aconteceu, sim ou não, ficou alguma dúvida, sobre o milagre que você precisa, ficou alguma dúvida, sobre a promessa que você recebeu, ficou alguma dúvida, diante da direção, que você já recebeu de Deus, sim ou não, não, mas eu ainda não entendi Cleiton, e não vai entender, porque existem fases na vida, você não tem que entender, você só tem que obedecer, você tem que obedecer e glorificar, porque é a oportunidade que Deus está te dando, para você mostrar o quanto você é obediente, o quanto você crê, o quanto você realmente é um homem, uma mulher de fé, e essa questão de querer entender as coisas, muitas vezes ela está te prejudicando, você quer um exemplo? tem pessoas aqui, que receberam promessa, eu não tenho dúvida disso, quem já recebeu uma promessa, levanta a mão, amém, mas tem coisas que você já deveria ter feito, e você não fez ainda, você já deveria ter se batizado, e você não fez, você já sentiu no seu coração, o entendimento já chegou, mas você não fez, assim como, aceitar Jesus como seu senhor e salvador, já era algo para você ter feito também, e você também não fez, Cleito, mas, eu não aceitei Jesus, eu não fui batizado, e como assim, a pessoa já tem promessa? sim, você não sabia? antes de eu me converter, há muitos anos atrás, trabalhava numa empresa, o César está aqui, eu lembrei, toda vez que entrava um crente na loja, era incrível, quando ele olhava para mim, ele vinha, o irmão é evangélico? aí eu, não, mas Deus tem promessa na sua vida, eu, tá bom, é um entendimento que eu tinha na época, trabalhava em Barueri, acho que você estava lá nessa época, aí entrou uma missionária, ela ia lá à noite, era uma profeta, então ela começava a revelar, e era engraçado, porque, foi aquele alvoroço, quando ela foi a primeira vez, porque ela começou a entregar, a palavra, Deus começou a usar ela, e aí eu corria, é como se eu já, eu já sabia, que Deus ia, me apertar, e aí um dia, ela entrou à noite, e quando ela entrou, eu não estava na porta da loja, eu estava lá em cima, quando eu desci, eu vi que ela estava lá no fundo, eu falei, meu Deus do céu, sempre fui ter em mente a Deus, sempre falei com Deus, desde os seis anos de idade, quando minha mãe me ensinou, a rezar o Pai Nosso, todos os dias, eu sempre falei com Deus, desde criança, e aí eu estou lá na porta, e eu percebi que ela ia embora, eu falei assim, quer saber, eu fui para trás de uma coluna, fiquei assim, escondido, tinha um vãozinho assim, eu me escondi atrás, e ela passou, passou que nem um foguete, no que ela passou, ela fez isso aqui, eu falei, ela só fez assim, ela só virou, olhou para mim, você, e veio, com o dedão, você, você é um vaso precioso do Senhor, e ele tem um propósito na sua vida, e se não vier pelo amor, vem pela dor, eu engoli assim, eu não poderia falar que eu não sabia, porque Deus já vinha falando comigo há muito tempo, eu não tinha o entendimento de algumas coisas, sim, as minhas crenças, as minhas feridas, me impediam de entender algumas coisas, sim, e era justamente aí, onde o inimigo me distraía, porque devido às feridas que eu carregava, devido às coisas que eu via e ouvia, eu não entendia, peraí, se for para eu ir conhecer a palavra, para no outro dia, estar falando mal do outro, eu não vou, se for para eu falar que eu sou crente, para pegar dinheiro emprestado, e demorar para pagar, eu não vou, hoje, com o entendimento que eu tenho, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas era assim que o inimigo confundia a minha cabeça, e me impedia de viver aquilo que, Deus tinha para mim, então, o que você precisa fazer, que Deus já te falou, já queimou no seu coração, mas às vezes é uma crença, às vezes é uma ferida, às vezes é, não vou nem falar que falta entendimento, porque se queimou no seu coração, você já entendeu, mas o que te paralisa, diante de respostas que você está buscando, que você já tem, e eu finalizo, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, em Eclesiastes 5, versículo 2, Eclesiastes 5, versículo 2, por que que eu, vou finalizar com esse versículo? Porque muitas vezes, diante do silêncio que nós acreditamos, que Deus está com a gente, você acaba falando coisas, você acaba reclamando, você acaba murmurando, você acaba levando, conduzindo a sua vida para uma situação, que você nem percebeu, simplesmente porque você está apavorado, você está com medo, você está inseguro, mas entenda que Deus não está em silêncio, Ele está falando, mas talvez o que Ele está falando, não é o que você quer ouvir, mas Ele não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa, fica tranquilo, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o quanto você vai ficar feliz, quando você ganhar aquilo, que você gostaria muito, mas primeiro Ele precisa te preparar para aquilo, então não é que Ele não está falando, é que você está tão focado no problema, no medo, na insegurança, no barulho, que o diabo tem feito, você já percebeu, o diabo não te toca, porque você está blindado, você está guardado, mas Ele faz barulho, e às vezes esse barulho, dá medo, porque de um lado, é Ele fazendo barulho, e do outro, é Deus em silêncio, mas Deus em silêncio, por quê? Porque Ele quer apenas que você, usufrua do silêncio dEle, que você sinta, a presença dEle, e é aí onde vai vir a paz, que você precisa, e Eclesiastes nos ensina, versículo 2, capítulo 5, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus, Deus está nos céus, e você está na terra, por isso fale pouco, das muitas ocupações, brotam sonhos, do muito falar, nasce a prosa, vã do tolo, vou facilitar o seu entendimento, eu vou ler na versão, NTLH, a parte final, quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, e quanto mais você falar, mais tolices dirá, então se você continua achando, que Deus está em silêncio, deixa eu te dar um conselho, fique em silêncio, você também, porque às vezes, é porque você está murmurando, que você não consegue ouvir a voz dEle, às vezes é no momento, que você está reclamando, que você não consegue, ouvir o que Ele está falando, e nessa raivinha, porque nessa hora, quer entender um pouquinho, o que está acontecendo, eu vou te falar, quem tem filhos aqui, levanta a mão, quem não tem, já viu uma criança, como que ela reage, quando o pai fala não para ela, o que uma criança faz, quando ela pede uma coisa, o pai fala não, ela faz birra, sim ou não, que ela fica com raiva, sim ou não, ela faz bico, ela fica sem falar, ela fala que não gosta mais de você, ela fala, não te amo mais, também não vou dormir na sua cama hoje, sim ou não, e você, diante dos não, que Deus te dá, ou do silêncio, porque Ele já te falou, mas você não quer, ouvir, como você reage, há muitos anos atrás, antes de entrar nessa empresa, que eu compartilhei aqui, que eu contei a minha história, eu trabalhava, meu primeiro emprego foi no McDonald's, o Vinícius nasceu, meu filho mais velho, e aí, eu queria sair, eu fui mandado embora, e eu entrei numa loja de calçados, e a loja de calçados, eu entrei, porque eu queria pegar a experiência em vendas, para trabalhar em loja de imóveis, porque meu pai trabalhava em loja de imóveis, eu sabia, que tinha um bom salário, e eu falei, para poder chegar lá, eu tenho que pegar a experiência, e isso eu deixei muito claro, desde que eu entrei, que o meu intuito era, um dia, estar vendendo imóveis, na época, o salário era muito alto, e aí surgiu uma oportunidade, numa rede de imóveis, da época, e eu lembro que, foram 15 dias ali, desde que a oportunidade surgiu, para a entrevista, para o processo, e aí eu, eu orava todos os dias, eu pedia para Deus, eu falava assim, me abençoa, para que eu consiga entrar nessa loja, de imóveis, e eu lembro que, nessa época, eles andavam de gravata, todo de social, então eu cresci, vendo meu pai andando assim, eu admirava, eu falava assim, poxa, um dia eu também vou usar gravata, eu vou andar de social, de sapato, eu achava bonito, e quando eu estava na porta, eles passavam assim, e eu falava, logo, logo eu estou aí, e na minha cabeça, está tudo certo, porque eu falei, poxa, tem uma vaga, disponível, foi mandado um vendedor embora, ele tem uma vaga disponível, falei com o gerente, o gerente gostou de mim, está tudo certo, já estou fazendo oração, estou todo dia ali, falando com Deus, todo dia eu chego, e falo, Deus, a vaga lá, está aberto, ele gostou de mim, está tudo bem, então na minha cabeça, estava tudo certo, era o que eu queria, o que eu tinha planejado, eu lembro, como se fosse hoje, no sábado, eu era o terceiro aqui, da vez, porque você fica na porta, então eu estava em terceiro, aí de repente, o gerente da loja, passou assim, e me viu e parou, na hora que ele me viu, o coração já disparou, falei, agora, sábado de manhã, daqui eu já vou para casa, já vai falar, está tudo certo, na minha cabeça, tinha 19 anos, acho, novo, falei, está tudo certo, ele falou assim, cara, falei com o supervisor, falei, e aí, ele, então, cara, essa vaga que está aberta, eles vão fechar, não vai dar para contratar você agora, mas, eu gostei muito de você, fica tranquilo, que surgindo oportunidade, eu te chamo aqui, na hora que ele falou isso, mas veio aquele balde de alga fria, eu falei assim, não, não tem coisa errada, na minha imaturidade, eu falei assim, não, peraí, tem coisa errada, porque na minha cabeça não fazia sentido, eu tinha pedido para Deus, eu tinha falado com ele, como assim, não deu certo, e eu lembro que eu estava aqui, eu comecei a falar sozinho com Deus, aqui não, tem coisa errada, e o olho encheu de lágrima, estava tudo certo, eu já estava fazendo os planos, eu já estava me vendo de social, de gravata, com a pastinha andando aqui, não, não, a lágrima escorreu, na hora que a lágrima escorreu, caiu a ficha, peraí, você entendeu o que você está fazendo aqui, você está questionando Deus, aí eu, perdão senhor, perdão, perdão, me desculpa, e aí eu lembro que eu falei assim, seja feita a tua vontade, não entendi, não era aquilo que eu queria, mas eu não tinha que entender, eu tinha só que obedecer, mas emocionalmente foi muito difícil, porque eu já estava sonhando com aquilo, eu sei que na segunda-feira, eu descobri que abri uma outra loja, de uma outra rede de imóveis, que meu pai e minha mãe já tinham trabalhado, inclusive, praticamente do lado, no calçadão onde eu trabalhava, em duas semanas, eu estava trabalhando, nessa outra rede de imóveis, e hoje quando eu olho, Deus não deu o que eu queria, Ele deu o que eu precisava, porque foi nessa rede que eu fui treinado, foi nessa rede que o ambiente, me ajudou, me proporcionou, no meu desenvolvimento, para que em seis meses, eu estivesse trabalhando na outra rede, que era o meu sonho, então, essa noite eu quero que você reflita, será que Deus realmente, não está te respondendo, ou é porque você quer respostas, para problemas, que já foram resolvidos, assim como o povo do Egito, quando ele para diante do mar, apesar do mar não estar aberto, porque o mar, ele se abre de lá para cá, qual foi a reação deles, será que você hoje, não é essa pessoa, que você está diante do mar, não está entendendo nada, porque o mar está aqui, o mar não se abriu, e você está murmurando, e você está falando, mas na realidade, a sua benção, já está a caminho, por quê? Porque o problema, já está resolvido, então, que você saia daqui, com este entendimento, eu não sei, se você quer uma solução, não sei, se você quer uma direção, não sei, se é um pedido, eu não sei, qual é a resposta, mas já está resolvido, em nome de Jesus.